Uma dona Abadia, de 61 anos, que teve um AVC há quatro meses. Desde então, precisa usar uma cadeira de rodas para se locomover. Apesar da dificuldade, ela veio até a escola municipal Múcio Teixeira, na Vila Carlota, na capital, para votar. No primeiro turno, foi tudo tranquilo. Ela votou em uma sessão que fica no térreo. Mas agora, no segundo turno, teve uma surpresa desagradável ao chegar para exercer o seu direito. A minha sessão era aqui embaixo. Agora eles pegam, mudam lá para cima e não tem como ir lá. A idosa ficou, pelo menos, uma hora sem uma solução, sem saber como votar. E não tem rampa e não tem como levar ela lá em cima. Os policiais que estão aqui, dizem que receberam ordens, que não podem subir com ela. E nós ficamos aí, à mercê dessa vergonha que acontece no Brasil. Em um momento tão importante para o Estado e todo o país, essa foi uma situação constrangedora. Sou obrigada a votar, quer dizer, sou obrigada a aguentar aqui, esperar a amolação deles, a paciência deles, né? Porque eu já não tenho mais paciência.